Olá, Talendar aqui. No dia 20 de julho de 1969, a missão Apolo 11 dos Estados Unidos levava humanos para a Lua pela primeira vez. Apesar de computadores terem sido usados, a maior parte do controle de pouso do módulo lunar foi feita manualmente pelos astronautas a bordo. Será que, mais de 50 anos depois, já temos tecnologia o suficiente para criar uma inteligência artificial capaz de controlar, de forma autônoma, o pouso de uma nave na Lua? Neste vídeo, vamos fazer algumas simulações para tentar responder essa pergunta. Vamos começar entendendo como a simulação será feita. Temos aqui a superfície lunar, com o planeta Terra lá no fundo. O local ideal onde a nave deve pousar estará sempre no centro da tela e será sinalizado com essas bandeiras amarelas aqui. E, finalmente, aqui está o nosso módulo lunar. Atuando sobre a nave, teremos a força gravitacional lunar, que é cerca de seis vezes menos intensa que a terrestre. Além disso, definiremos um sistema de coordenadas que tem o local ideal de pouso como origem. Os atributos associados ao módulo lunar serão as suas coordenadas, a sua velocidade nas direções x e y, o ângulo da nave e a sua velocidade angular. Para controlar o módulo lunar, a inteligência artificial poderá, em cada instante, tomar uma das seguintes ações. Não fazer nada, acionar o motor esquerdo da nave, acionar o motor inferior da nave ou acionar o motor direito da nave. Note que a IA só pode acionar, em nível máximo, um motor por vez. Isso não é um problema, pois, de acordo com o princípio máximo de Pontriegne, o ideal é ligar o motor em intensidade máxima ou desligado. É, eu sei. A simulação ficou bem simples. Mas, para os nossos testes, acredito que já seja o suficiente. Além disso, para fazer uma simulação muito realista, só usando os computadores da NASA mesmo. Falando nisso, se você está curtindo o vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal. Quem sabe se esse vídeo alcançar likes o suficiente, a NASA não me oferece um emprego. Aí poderei rodar uma simulação bem mais avançada. Certo. Vamos falar agora sobre inteligência artificial. O modelo de A que vamos utilizar para controlar a nave é a rede neural. Uma rede neural funciona como uma grande função matemática, recebendo valores de entrada e nos fornecendo valores de saída. No nosso caso, os valores de entrada são as informações do ambiente de simulação, que vimos agora há pouco. Temos ainda dois novos valores, que indicam se as pernas da nave estão em contato com o solo lunar. O valor de saída, por sua vez, é a ação a ser tomada pela nave. Para que a rede aprenda, nosso algoritmo deve ajustar os pesos das conexões entre os neurônios, de forma a produzir, dado um valor de entrada, o valor de saída desejado. Como exemplo, vamos supor que a nossa nave esteja de cabeça para baixo, ou seja, com um ângulo diferente de zero. Nesse caso, queremos que a rede, observando os valores de entrada, entenda que precisa acionar um dos motores laterais da nave, de forma a virá-la para cima. Beleza, o estudo está fácil demais, mas pera, como a rede vai aprender a reagir corretamente nas diferentes situações? Se você assistiu ao vídeo da cobrinha, acho que você já sabe a quem devemos pedir ajuda. Sim, a ele mesmo, nosso bom e velho amigo Darwin. Como fizemos no vídeo da cobrinha, vamos usar um algoritmo genético para evoluir nossas redes neurais, com base na seleção natural, se é chamado de neuroevolução. Em cada geração, escolheremos os indivíduos que tiveram o melhor desempenho, isto é, os indivíduos mais aptos. Faremos com que eles reproduzam, passando seus genes adiante para a próxima geração. No vídeo da cobrinha, a gente usou um algoritmo de neuroevolução de topologia fixa. A única coisa que estava sendo ajustada nas redes neurais eram seus pesos. As redes tinham, assim, um tamanho fixo do início ao fim do processo. Dessa vez, vamos usar um algoritmo mais avançado. Ele é conhecido como neuroevolução de topologias aumentadas, ou Nietzsche. O Nietzsche evolui não só os pesos das redes, mas também a sua topologia. Assim, durante a evolução, o indivíduo pode, ao sofrer uma mutação, ter novos neurônios ou conexões adicionados à sua estrutura. Além disso, o Nietzsche divide a população de redes neurais em espécies, de forma que apenas indivíduos de uma mesma espécie podem reproduzir entre si. O Nietzsche é um algoritmo muito interessante e poderoso. Se vocês quiserem um vídeo explicando melhor, mandem aí nos comentários. Tá, chega de papo. Hora de ver como a inteligência artificial se sai nas simulações. Vamos começar observando o desempenho das redes neurais aleatórias da nossa população, antes da evolução. É, dá pra ver que a coisa não tá muito boa. As redes iniciais não têm a menor ideia de como controlar a nave. Algumas agem como se fossem um míssil e vão de cabeça contra o sol. Outras ficam perdidas tentando de tudo. Tem até umas mais espertas, que simplesmente vão embora, explorar o universo. Vamos iniciar agora a evolução. De cada geração, vamos visualizar um melhor indivíduo. Nas primeiras gerações, a IA ainda parecia estar meio perdida. Mas na geração 5 ela apresentou uma grande melhora. Agora ela parece ter aprendido a usar o motor inferior da nave para evitar a queda livre. Na geração 9, a IA aprendeu a diminuir a velocidade. de impacto da nave com o solo durante o pouso. Agora, pelo menos os astronautas a bordo já conseguem sobreviver à aterrissagem. De cada geração, vamos visualizar um melhor indivíduo. A partir da geração 14, a IA já estava pousando o módulo lunar de forma bastante satisfatória e consistente. Daí em diante, a evolução fez apenas pequenos ajustes. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Mande aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Valeu!